Este Governo está aqui para governar os 4 anos e meio da Legislatura. Está aqui para incitar uma transformação estrutural da economia e do Estado, porque esse é o único caminho para criarmos mais riqueza, para pagarmos melhores salários, para retermos os nossos jovens e o nosso talento. Não estamos interessados em jogos de semática ou em exercícios políticos estériles. Se este Governo, como espero e sei que é o desejo dos portugueses, tiver a sua investidura parlamentar e assumir a plenitude dos seus poderes, vai começar desde já a programar e executar reformas estruturais que mudem o país e o coloquem numa rota de prosperidade, de modernidade, de bem-estar, de sustentabilidade económica, ecológica e social. Este Governo não está aqui de turno, nem assumiríamos esta missão com esse intuito. Tampouco estamos aqui para fazer apenas o mais fácil, mesmo que esse fácil seja ironicamente assim considerado por quem não teve nem a capacidade nem a vontade de o fazer. A investidura parlamentar, nestas circunstâncias, só pode significar que as oposições vão respeitar o princípio de nos deixarem trabalhar e executar o programa do Governo. Não se trata de uma adesão a esse programa, mas antes de saber se há um bloqueio à sua execução. Não rejeitar o programa do Governo no Parlamento não significa apenas permitir o início da ação governativa. Significa permitir a sua execução até ao final do mandato ou, no limite, até à aprovação de uma moção de censura. Não rejeitar o programa do Governo com certeza que não significa um cheque em branco, mas também não pode significar um cheque sem cobertura.